Ah, aqui foi quando ele descobriu. Pode ser, pode ser. E aí ele mandou uma... Dormir sem camisa faz mal! Aí ele corrigiu mal. Game e jogo. Colômbia tem fronteira. Guarda-chuva. Tá ligado? Guarda-chuva. Como escrever o tracinho no celular. Eu não sabia, desculpa. Vou chegar aqui agora. Que foi uma pesquisa, meu pai falou assim quero comer churros. E a galera começou a mandar vídeo pornô dele. Dele não, desculpa. Pra ele. Vídeo da dona Florenda. Uma coisa assim. Roupa legal pra homem caminhar no calçadão. Quero exercício de alogamento para não machucar. Incrível, cara. Qual é o nome do prefeito do Rio? O São Paulo perdeu de novo? Quero ver o Emerson brincando. O que é isso? Não faço ideia. Quero fotos minha no Pix. O Pix era o YouPix. Não quero pornô. Quero vídeos da confusão do protesto com briga. A galera tem mandado pornô pra ele. Não quero pornô. Não quero pornô, gente. Quero receita de torta holandesa. Enfim. Quero a resposta certa. Quero a resposta certa. O que o Ronaldinho fez de ruim pro Felipe? Onde adota o gato filhote? Eu vou ler isso o dia inteiro hoje. O que significa fraternidade? Como se escreve doping? Carnaval já tá valendo? Pra mim não comprar papagaio. Quanto vale no mercado um gol nove sete pra vender? Quero reclamar na net. Eu quero foto do Oscar Neymar fumando maconha. Oscar Neymar bebia e fumava. Oscar Neymar, o que ele quer saber? Pavão efêmero. Quero mapa do Japão. Quero sugestão de presente pra moleque de seis anos. Quero piadas do Palmeiras. O que é um banjo. Mano, a gente dá risada. Teletum é verdade, eu pio no traje. Quantas horas tem mais ou menos da Nova Zelândia pro Brasil? Pô, tem umas coisas boas demais, né, cara? Gato pode matar um cachorro bem pequeno sem querer? Olha, você vê, ó. Como entrar em um site que eu sei. O filho tá chorando. O Igor tá chorando, velho. Eu quero saber o que você trabalha. Quero saber a profissão do Maurício Cid. Meu filho Cid, o que ele faz, mano? Igor, mas acabou. LG, mas acabou, não vale nada. Evangelho com escuta rock. Ai, mano, eu vou passar uma hora. A partir de qual hora dá pra fazer barulho de furadeira? Olha essa, isso aqui é boa. Como fazer se quero imprimir receita grande, mas não tenho impressora? Como escreve Halloween? Ai, mano. Quero letras menores. Por que as letras tão grandes? Ele aprendeu caps lock sem querer. Por que o extra 24 horas não fica aberto 24 horas? Quem matou o Max? Quem matou o Max? Quero fotos da... Avenida Brasil. Quero fotos da casa do Galvão. Quanto o Ronaldo tá pesando? Por que tão falando que não tem luz no jogo do Brasil se eu tô vendo que tem luz sim? Porque eu falei pro meu pai assim, pesquisa do jeito que você quiser que vai vir a resposta. Por que quem respondia no Twitter? Como faz um arroz gostoso. Quero reclamar. Ó, mas reparou a quantidade de quero que tem nas pesquisas? É, só quero, é. O Messi morreu. O Messi morreu. O Messi morreu? Por que o Messi não joga contra o Brasil hoje? O que aconteceu? A galera deve ter falado, o Messi morreu. Aí ele foi pesquisar, o Messi morreu, tá ligado? Tudo tem uma explicação... O Palmeiras já tá quase rebaixado, olha lá. 2012. Que saudade. Outros tempos. Que saudade. Que é a luz negra. Apareceu uma baleia no computador, isso é vírus. Nossa, mano, muito bom, mano. Não, o Rigão tá morrendo, já era. Pra mim já era. Nossa, mano. Eu perdi tudo que eu tinha. O Rigão tá morrendo, cara. Cara, o seu pai é maravilhoso, mano. Então, e aí ele fez essa pesquisa. Qual o nome dele, mano? Ricardo. Do seu Ricardo. Do seu Ricardo, vem cá. Do meu pai incrível. Eu te amo, mano. Acho que mais que meu próprio pai. Mano, muito bom, mano. Que genial essa ideia, mano. E ele não era uma ideia original. Já tinha sido um... Nossa, você bagulmizou. Eu lembro que um gringo. Eu tinha feito com uma avó dele, alguma coisa assim. Mas eu falei, porra, acho que é uma ideia que seria legal com meu pai. Só que eu fiz em live, né? Isso que é o meu maluco. Fiz ao vivo. Isso é mais doido. Nossa, eu te amo, mano. Eu te amo. Eu acho que essa foi a coisa mais incrível que você fez. Cara, foi uma das coisas mais engraçadas que eu vi nos últimos tempos. Foi, mano. Foi muito bom, mano. E ele mandou esse... Quero comer churros. E a galera começou a zoar. Mas teve um cara que mandou um mapa de Santos com os churros, onde vendia. Ah, que bom, mano. E aí ele olhou o mapa, né? No vídeo ele olha o mapa e fecha o notebook e foi comer churros. E aí depois ele me ligou e falou... Filho, a internet é incrível. A internet é foda. Eu falei que ele ia comer churros, nem falei onde eu morava. Já mostrou o mapa, onde tinha churros. Eu fui comer churros. Churros gostoso, filho. Ah, que bonitinho. Puta, churros gostoso. E lá daí ele ficou fascinado, que a internet era incrível e tal. Até que aconteceu do meu pai fazer uma pesquisa errada. O meu pai, depois de um tempo, pesquisou. Quero burlar multa de trânsito. E aí a galera começou a responder que é da Polícia Federal. Te pegamos, você tá preso. Foto de polícia, FBI. E cara arrebentando porta. E aí você vê o desespero no olhar do véio. Ao vivo ali, caralho, mano. E aí o meu pai responde. Desculpa, eu não sabia. E ele fechou o computador e parou de usar, porque ele ficou com medo. Sério, ele parou? O que é um total reflexo da internet. A mesma internet que te levanta e te destrói, tá ligado? É um reflexo, é exatamente a mesma coisa. E aí ele parou de usar e tal. E aí, anos depois, eu gravei um Nerdcast contando essa história. E alguém mandou pra ele, ou eu mesmo mandei pra ele. Ele escutou, não entendeu muita coisa, mas nessa história. E ele falou, caralho, então era você. Ele ficou uma semana sem falar comigo. Ah, então ele deve ter ficado puto. Ele ficou meio puto. Mas, assim, tudo certo. Tudo certo. Nossa, mano. Um beijo pro seu pai. Um beijo pro seu pai.